E aí Alô, cabeças de gasolina ligados aqui do nosso querido e amado Resenha nos Boxes Muito bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar aí mais um Resenha nos Boxes especial GP de Miami E não tivemos o hino da Holanda, tivemos o hino da Inglaterra, primeira de muitas vitórias de Lando Norris na Fórmula 1 Antes da gente falar um pouquinho do que foi esse GP, deixa eu colocar aqui o banner do Resenha nos Boxes Deixa o like, mande a sua mensagem e compartilhe Cara, foi um GP maravilhoso, o GP de Miami, que eu critiquei bastante, tá? Desde que ele entrou no calendário da Fórmula 1, eu critiquei bastante esse GP Mas concordo que no ano passado foi um bom GP e esse ano também foi um excelente GP Claro, pela vitória aí do Lando Norris, era um cara que, ó, há muito tempo merecia essa vitória E ela chegou, chegou no último domingo Ele que se impôs contra a Red Bull de Max Verstappen Chegou a abrir ao ganhar mais de 5 segundos 5 segundos e pouco Então foi uma vitória fenomenal Aí, vocês vão falar assim, ah, mas o Safety Car errou, não sei o que O Lando Norris não tem culpa disso, beleza? Então, foi uma vitória maravilhosa Numa semana onde completou-se 30 anos da morte de Ayrton Senna Que brilhou a bordo de uma McLaren Então, acho que são coisas simbólicas que nós vimos no último domingo, né? No GP de Miami Eu, assim que voltou, saiu o CP de cá Eu falei, cara, o Max Verstappen vai engolir Lando Norris Não foi o que aconteceu Ele ainda manteve ali 1 segundo e meio, 1 segundo e 7 Abriu 2 segundos e meio E aí, por aí, foi até que ele abriu 5 segundos e meio E foi uma vitória maravilhosa O Verstappen, de acordo com notícias que eu li, né? Daquela hora que ele passa em cima daquele cone, né? Que ficava ali na pista, fora da pista Ele passou ali com o carro De acordo com o Christian Horner Falou que aquilo ali que ocasionou o grande defeito do carro do Verstappen Nesse GP de Miami E no rádio, o Verstappen chegou a falar, né? Que tava horrível aquele carro Tava deplorável Algo assim que ele quis falar Então, foi dramático o GP de Miami para Max Verstappen Que errou na sexta-feira e mesmo assim fez a melhor volta Na sprint Foi pré-sprint, né? No sábado, na classificação Também não fez uma boa volta E mesmo assim garantiu a liderança E domingo o Verstappen foi mal mais uma vez Passando por cima daquele cone E dessa vez a vitória ficou para Lando Norris E o Lando Norris Que já chegou a recusar Uma parada de pit stop Quem não se lembra Do GP da Rússia de 2021 Que o Hamilton acabou vencendo Onde o Norris com pneu amarelo Num dilúvio Que caía na Rússia naquele momento Achou melhor não parar A pista é óbvio Ficou escorregadinha Parecia um sabão E o Norris acabou perdendo Se eu não me engano Acho que ele até ficou entre os últimos Ou abandonou a corrida Não me lembro agora E aquela vitória lá Muito importante Para Lewis Hamilton Olha, tivemos aqui uma polêmica Da McLaren Até para a gente encerrar também Que a McLaren se defende Por receber Trump Sob campanha eleitoral O ex-presidente americano Concorre novamente ao pleito Nas eleições deste ano O país sediou neste final de semana O GP de Miami Vencido por Lando Norris O Donald Trump estava na garagem Da McLaren E aí teve essa polêmica Com a vitória Do Lando Norris Vamos aqui ao comunicado A McLaren é uma organização Uma política Mas reconhecemos e respeitamos O cargo de presidente Dos Estados Unidos Assim Quando foi feito o pedido Para visitar nossa garagem No dia da corrida Aceitamos ao lado Do presidente da FIA E dos CEOs da Libert Media E da Fórmula 1 Ficamos honrados Com o fato de a McLaren Racing Ter sido escolhida Como representante Da Fórmula 1 O que nos deu a oportunidade De mostrar A engenharia de classe mundial Que trazemos Para o automobilismo Declarou aí A McLaren Em comunicado Então aí Teve essa Teve essa polêmica Né Tem até a foto Do Zac Brown Com Com Donald Trump Também Na garagem Da Da Fórmula 1 Então E a FIA Também Ela adota Fortes restrições Estou até lendo Aqui a matéria Do GE Em 2020 Quando o Lewis Hamilton Subiu ao pódio Após vencer O GP da Toscana Com uma camiseta Pedindo a prisão Dos policiais Que assassinaram A jovem Jovem afro-americana Breonna Taylor A entidade O investigou Por uma suposta Manifestação Política Então aí A FIA A Fórmula 1 É bem chata Em relação a isso E eu espero também Que investiguem O Donald Trump E a McLaren Porque Investigar o Hamilton Investigou lá em 2020 Então a gente espera também Que tenha uma Investigação Contra a McLaren Na visitação Do Donald Trump Lá nos boxes Da Mercedes Da McLaren Tem até também aqui Meses antes Em 2022 Ben Sulayem Criticou Vettel Lewis Hamilton E até o vencedor De Miami Norris Por seu ativismo Na Fórmula 1 O gestor Utilizou O tricampeão Nick Lauda Como exemplo De isenção Embora o piloto Austríaco Tenha liderado Uma greve No GP Da África do Sul Em 82 O Sulayem Também está Completamente perdido Conhece nada Da Fórmula 1 E principalmente Do automobilismo Tivemos aqui O lance do erro Do safety car Direção de provas E o clerk Off the cruise Do GP de Miami Desrespeitaram Vários procedimentos Previstos No regulamento esportivo Durante o acionamento Do carro de segurança Na 28ª volta Então aí Teve essa situação Após o acidente Capaz Falar em acidente O Kevin Magnussen Por O que ele levou De punição Na corrida sprint E aquela batida Na corrida De domingo Rapaz Se multar O cidadão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos aqui Ao incidente O erro no momento Da entrada Do safety car Na pista Acabou beneficiando Norris O inglês Tinha acabado De assumir A liderança Da prova Naquele momento Com os pit stops De seus principais Rivais na corrida Com um bom ritmo Ele estava A abrir vantagem Sobre Verstappen Então na segunda Posição E que já havia Feito sua parada Nos boxes Para troca De pneus O acidente Entre Magnussen E Sargent Fez com que a direção De provas Acionasse o safety car Mas a informação Demorou a chegar No carro De segurança E ele entrou Na pista No momento Errado E na frente Do piloto errado No caso O holandês Da RBR Com isso Norris teve Pista livre E mesmo dentro De delta De velocidade Do safety car Pôde abrir Uma vantagem segura Sobre Verstappen Que tinha seu ritmo Limitado Pelo Mercedes AMG Jet Black GT Black Series Comandado pelo alemão Bern Mailander Então O que aconteceu Foi o seguinte Safety car Entrou errado Deve ter achado Que o Verstappen Estava na liderança Porque ele lidera Desde não sei Quanto tempo Ficou ali E o Verstappen Não podia ultrapassar Enquanto o Norris Lá na frente Estava nem aí Com a hora Do Brasil Então esse aí Foi um dos erros Do safety car Né O Verstappen Ficou atrás Teve o seu ritmo Limitado Né Aí teve um erro Dois aqui Das luzes Laranjas Acesas Né Pelo regulamento Esportivo da Fórmula 1 O procedimento Das luzes Do safety car Também foi equivocado Neste incidente Uma maneira De corrigir Parcialmente O erro anterior Seria deixar Que todo Pelotão Contrapassasse o carro De segurança Para que o alinhamento Correto das posições Fosse feito Apenas na volta Seguinte Este é o procedimento Normal do safety car Na categoria Que normalmente Em um ritmo Mais lento Espera o líder Pacientemente Alinhar Atrás dele Então O sistema O sistema de luzes Do safety car Passa a emitir Um sinal verde Que indica Que os pilotos Que estão Entre ele E o líder Podem fazer Ultrapassagem No caso Em Miami Todos os carros Que estavam Na pista Contudo O carro de segurança Continuou com A luz laranja Obrigatória Para ele Entrar na pista Mas que proíbe Que eles Ultrapassem o safety car O certo Seria trocar Para verde Assim que Verstappen Fosse avistado Pela dupla Que comandava O carro do safety car Entretanto Isso não foi feito De forma correta E o holandês Da RBR Teve de dar Toda uma volta lenta Atrás do safety car Outro erro Que mudou Os cursos Da corrida Se tem alguém Que não tem Culpa nenhuma disso E que aproveitou E parabéns a ele Foi Lando Norris Landinho Palmeirense Palmeiras inclusive Que o parabenizou Venceu aí A brilhante corrida No GP de manhã Vamos aqui A mais informações Do GP Ou melhor Da Fórmula 1 Sem vaga Segurada na Fórmula 1 Carlos Sainz É alvo da Sauber Para 2025 Sauber Que já assinou Com o Huckenberg Quer levar Sainz Na próxima temporada Acho que isso No meio do ano Já vai ser resolvido O Sainz Tem Tem competência Tem feito Uma excelente temporada Na Fórmula 1 E tem vaga Na minha opinião Asegurada Com a Sauber Ou com qualquer Outra equipe Que não tenha Piloto Para o ano Que vem Até porque Também Se ele inventar Nessa Eu acho Que ele nem Vai fazer Fazer isso Mas se por acaso Ele inventar De tirar No sabático Esquece Não volta Mais para a Fórmula 1 Verstappen Ironiza Ou responder Se Norris Venceria Sem safety car O tricampeão Usou Trocadilha Comentar Primeira vitória Do rival A Miami Se minha mãe Tivesse bolas Ela Seria Meu pai Tá aí O morado Max Verstappen E Isso aqui Também é muito legal Até o Rafael Aqui do voando Baixo do GECO Fala também Tem o Senna E também Tem o De Ferran Júlio Ferran Um cara histórico Também Na Na Fórmula 1 É Um cara Que passou Pela McLaren Brasileira E o cara Também Que certamente Estava olhando Para essa corrida Assim também Como o nosso Ayrton Senna Acho que tá com os dois Lá de cima Olhando Pelo Lando Norris E principalmente Pela McLaren Que conseguiu vencer Aí E aí Júlio Ferran Ayrton Senna Nessa semana Que eu volto a repetir Semana passada 30 anos Sem o nosso Herói dos Domingos E também O Júlio Ferran Que é um cara Histórico Também No automobilismo E também Na McLaren Ó Vou aqui na classificação Aqui ó Só pra terminar Perto de suspensão Na Fórmula 1 Magnussen levou Um minuto Em punições Piloto da Raiz Recebeu sanções Na corrida sprint E na corrida principal Do GP de Miami No sábado E no domingo Cara Inacreditável né Vamos aqui A classificação É Da Fórmula 1 Ó Verstappen com 136 Spérez com 101 Leclerc com 98 Norris 83 Sainz 83 Piastri 41 Aliás Baita corrida também Do Piastri Brucio com 37 E é Aí apareceu aqui O álbum Com 0 pontos Mas na sétima Colocação Não entendi muito bem Deixa eu ver se vai atualizar aqui É Não atualizou Enfim Aparece aqui o álbum Com 0 pontos Acho que isso aqui Tá errado Inclusive Vamos lá Alonso Com 33 Hamilton 27 Tissunoda 14 Lance Stroll 9 pontos Oliver Burman Com 6 Nico Hugenberg Com 6 Ricardo Que fez uma excelente sprint Tá Temos que falar isso aqui Né O Daniel Ricardo Depois fez uma péssima Classificação A Fórmula 1 É imprevisível Né O cara brilhou Na Na sprint Mas na Na classificação Não foi bem Esteban Ocon Com 1 ponto Magnussen Que levou aí 1 minuto de punição Também com 1 ponto Juanjo Gasly Bottas E Logan Sargent Com 0 pontos Classificação Por equipes A Honda Né A RBR Com 237 Ferrari Com 187 McLaren 124 Mercedes 64 Aston Martin 42 RB Visa Honda 19 Reis Ferrari 7 Alpine Com Williams E Sauber Com 0 pontos Estão aí Algumas informações Da nossa Queridíssima E amada Fórmula 1 Vou aqui Achar o Próximo GP Da Fórmula 1 Da Fórmula 1 O Abel Ferreira Aqui Cita Ayrton Senna E celebra A primeira vitória De Lando Noves Na Fórmula 1 Ficamos amigos Ele que é fã Do automobilismo Deve ter ficado Muito feliz Com essa vitória Do Lando Noves Próxima corrida Corrida da Fórmula 1 É o GP Da Emilia Romana A Fórmula 1 Desde 2020 A corrida Será a sétima etapa Da Fórmula 1 Hamilton E Max Verstappen Venceram No local A próxima corrida Será No dia 19 de maio No GP Da Emilia Romana No autódromo Enzo e Dino Ferrari Em Imola Válido Como a sétima etapa Da Fórmula 1 A primeira na Itália Esse ano Eu te pergunto Melhor Ter colocado Esse GP Agora Próximo E trocado Com o de Miami Que a gente teria Aí os 30 anos De falecimento Do Ayrton Senna Seria um GP Repleto De homenagens Não é que não seja Nesse próximo Também Mas Eu acho que Faltou um pouco Aí de Time Para a senhora Fia É É Em 2020 Ela voltou No calendário Da Fórmula 1 Região da Itália Em que se encontra Lewis Hamilton Venceu na estreia E Max Verstappen Levou a vitória Em 2021 E 2022 No ano passado A corrida Foi cancelada Por fortes chuvas Que alagaram A cidade No circuito Então vamos aqui Ao horário E a primeira Corrida do ano Né Na Europa Começou aí Na Ásia Na Oceania Chegou na América Do Norte Né E agora Volta aí Para a Europa Sexta-feira Dia 17 de maio Tele 1 8 e meia Da manhã Tele 2 Meio dia e meia Sábado Dia 18 Treino livre Rapaz 5 e meia Da manhã Treino livre 3 E a classificação 11 horas Da manhã Domingo Corrida Voltando Finalmente Ao horário Das 10 Horas Da manhã Tivemos aí 3 GPs Na sequência Na madrugada Último GP Às 5 horas Da tarde Agora finalmente Né Nesse calendário Da Europa As corridas Voltando Ao tradicional Horário Da manhã Dos domingos Né Às 10 horas Da manhã O GP Da Emília Romana Né O GP De Imola E aí galera Deixe seus comentários aí Resenha nos boxes Agora Volta no dia 17 Só para comentar aqui Em relação ao Adrian Newey Saiu da Da Red Bull Por conta de toda Essa confusão Que acontece lá Com a equipe Ao que parece Ele vai para a Ferrari Mas De acordo com o próprio Adrian Newey Ele vai dar uma parada Né Vamos ver mesmo Se ele vai parar Ao meu ver Eu acho que ele vai Para a Ferrari Vai conquistar Os títulos Por lá E aí depois Ele se aposenta E vai descansar Com a família Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários Beleza? Então é isso O nosso resenha nos boxes Volta aí No dia próximo No próximo Né No próximo dia 19 De maio Comentando tudo Sobre o GP De Imola Que é o próximo Da Fórmula 1 Valeu galera Aquele abraço E tamo junto E aí E aí Tchau, tchau.